Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E agora às 9 horas da manhã, aqui em Brasília, vai ser inaugurada a nova sede da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já confirmou a presença nesta inauguração, que vai contar com uma apresentação de dança de índios da etnia Kayapó. E durante todo o dia aqui em Brasília e também amanhã, comunidades quilombolas participam de uma plenária nacional que vai discutir, entre outros assuntos, a regularização de territórios quilombolas. Esta plenária faz parte, é uma das etapas da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é da terceira edição. E em alguns minutos o IBGE vai divulgar a pesquisa mensal de empregos, referente ao mês de junho. Mais detalhes no site do Instituto. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.